O primeiro aqui é um erro clássico de observação. O motorista chega a dar uma primeira olhada, mas aparentemente ele não olha para a rua. Ele olha para o companheiro que está do seu lado. E na hora de sair ele olha só para o lado esquerdo. E aí ocorre a colisão. Esse segundo erro é um erro de principiante. É uma questão de mecânica do carro. O carro engata ré, só que ele perde o controle e provavelmente tira o pé do carro de uma vez. O carro então acelera violentamente. A gente percebe que ele consegue controlar, mas está muito nervoso e chega a ser cômico. Bate de novo. Nesse caso, é só pisar na embreagem. O carro vai reduzir a velocidade sozinho. Nesse outro vídeo nós temos o problema da aquaplanagem. Se você for passar em algum ponto em que a água esteja um pouco alta, mas o suficiente para você passar com tranquilidade, o ideal é você pôr marcha lenta e devagar. Senão você vai fatalmente perder o controle da direção do veículo. Foi o que aconteceu. Deu uma colisão. Já nesses dois vídeos aqui a gente tem uma sucessão de erros, mas o principal fator aqui é a velocidade. Você não pode andar na velocidade incompatível com os carros à sua frente. No primeiro lance, um carro passa à frente de outro e acaba ocorrendo a colisão com o outro que vinha cortando. Um caso semelhante é esse segundo. Onde o primeiro carro reduz a velocidade e o outro está com velocidade muito alta e incompatível com a pista, sem reservar a distância. Ele acaba colidindo com vários carros. Esses dois seguintes são fatalidades. Os carros passam voando. O primeiro escapa por um milagre. Não dá para a gente ver o que aconteceu. Mas no segundo, o carro sai voando da segunda pista. E pega o carro do outro lado. Isso aí, infelizmente, quem está dirigindo não tem como evitar. É muito rápido. Nós vemos a seguir duas sequências de problemas com pneus. Também são inevitáveis. Os dois pneus saem do caminhão. E depois de colidir, no primeiro caso, o carro tem mais azar. Destrói bem os dois carros. Mas no segundo caso, o primeiro carro consegue conter o pneu. Que aí já é um pneu de automóvel. Então, consegue lidar bem. Essa soltura dos pneus ocorre quando você está com a roda pamba. Observe os caminhões que estão na estrada. Se ele está com as rodas traseiras se sacudindo, isso pode ser um sinal de que elas estão ou frouxas ou ele está com problema de rolamento. O seu carro também pode acontecer isso. Se alguém sinalizar para você e você perceber que o carro está escorregando muito fácil, não vacile. Pare, olhe, reaperte a roda. Se for o casu, usa o macaco, levanta a roda. Porque isso pode ser um erro fatal. Se a roda solta do seu carro, você é 110 km por hora, você vai capotar várias vezes. Aqui nós temos dois erros. Um do primeiro motorista que passa o sinal vermelho. Mas se você observar bem, o segundo motorista, mal o sinal abriu e ele já está cortando. Isso é muito arriscado se você vai enfrentar uma via de trânsito rápido. Que parece ser que você vai entrar em uma rodovia. As pessoas andando na rodovia, elas estão mais dispersas em relação a sinalização de trânsito. E isso pode ser causa de tragédia. Já esse segundo caso aqui, a pessoa chega e calcula mal a entrada dele na pista. Vocês percebem que tem um carro já parado, ele não respeita isso. E para desviar dele, olha o que a caminhonete foi acontecer. O cara causou uma tragédia aí. Por imprudência, né? Já tinha um carro parado lá. Era só ele esperar a vez dele. Mas ele entrou na frente da caminhonete. Imagina se... A gente não sabe se alguma vida aconteceu ali, algum problema. Mas se fosse um escolar, um ônibus, seria uma tragédia bem pior por uma pressa. Aqui a gente viu um erro de utilização de rodovias. Aparentemente, essa via é de mão única. Porque as faixas estão brancas, ambas. Bom, então nós temos duas situações aqui. Primeiro, se a via é de mão única. E você vai entrar à esquerda. Você pode dar a seta e ir reduzindo. No caso, ele tem um bom espaço de acostamento. Facilitaria. Se a via for de mão dupla. O certo é você encostar no acostamento à direita. E aguardar a sua chance de atravessar. A gente vê que os carros já vêm em alta velocidade. Cortando a faixa da esquerda. E o motorista está até dando seta. Mas ele chega e entra de uma vez. Aí ele acaba causando a tragédia para o segundo carro. Aqui nós vemos de novo o problema de atravessar as faixas. Nesses primeiros aqui a situação é complicada. Porque as faixas são bem largas. São várias faixas de tráfego. E nesse segundo acidente da moto. A gente percebe que aparentemente o motorista não viu. O nosso cérebro ele forma as imagens. A partir do nosso conhecimento. E da visão que você já teve anterior do lugar. Então isso é muito perigoso. Eu costumo dizer que seria aconselhar você olhar duas vezes. Para um lado e para o outro. Para você ter certeza da visão que você está vendo. É muito difícil a gente ver bicicletas, pedestres, motocicletas. Em vias de alta velocidade. E que você está habituado a passar. É mais perigoso ainda. Bom pessoal, são essas dicas aí. Não esqueça de deixar o seu like. Se inscrever no canal. E lembre-se, você também é responsável pelo trânsito. Um abraço. Até mais. E aí 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 E aí